Escuta O que eu vou falar, dessa vez vai me escutar Como por esquecer do nosso juramento Você me iludiu demais, levou toda a minha paz Você me fez acabar o relacionamento E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de raiva, cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família ou uma cidade O que eu fiz foi pecado E eu e muita gente saiu machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nebra sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nebra sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe E só você quem faz Que é gostoso demais E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de raiva, cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família ou uma cidade O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saiu machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nebra sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Que é gostoso demais Música Música É pra tocar no paredão Jurei que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Mas você queimou a minha língua Enquanto sua boca me beijava O coração descongelava Eu fiz amor, depois disso fica Fica pro resto da minha vida Até conhecer você Eu não me apaixonava E se eu te amava pra fazer de te sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Quando eu esclachava Ficou na minha vida Te esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Pra tocar no paredão Jurei que nunca mais me apegava Que ninguém mais me visgava Mas você queimou a minha língua Enquanto sua boca me beijava O coração descongelava Eu fiz amor e depois disse Fica Fica pro resto da minha vida Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que amava Pra fazer gente sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Confesso que eu achava Ficou na minha vida Te esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Dizia que amava Pra fazer gente sofrer Até conhecer você Até conhecer você Confesso que eu achava Ficou na minha vida Ficou na minha vida Te esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Nanananananananananana Oh 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 Final da minha tabela É da Cispa Cordeó Diferente dos iguais Pé de Campo Sai do meu Ceará Esquece! Que eu tenho sucesso Meu parceiro Raiz Sai a rodada Recebe pouco, viu? Só uma canção Eu acho que deu algo de errado Na minha vida de solteiro Depois que eu te larguei É que tô vendo Não era isso que eu queria mesmo E esse aí que você arrumou Não é possível que já é seu amor Não deu tempo Você finge mal que tá me esquecendo Avisa ele que o dono do seu coração chegou Fala quem é seu verdadeiro amor Avisa ele que vocês nunca passarão de um caso Fala pra ele que ele foi usado Aí cê volta Aí cê volta pro céu das frutas O que eu te larguei É que eu tô vendo Não era isso que eu queria mesmo Não era isso que eu queria mesmo Você finge mal que tá me esquecendo Você finge mal que tá me esquecendo Fala pra ele que ele foi usado Fala pra ele que ele foi usado Fala pra ele que ele foi usado Aí cê volta pro céu das frutas Aí cê volta pro céu das frutas Fala pra ele que nasce comendo Meu parceiro Roberto Montesi Caralho é verboa Andamosamos Tapajós O parceiro Neta Lopalha Olo Bruno Chão Foi na pegada do golinho Virar de capo sal do meu Ceará Em nome da minha 8 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 Em nome da minha 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8 e n income-uda Eu tô diferente dos qual A dor mais doída foi na despedida ao ver ela me deixar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida eu vou amar alguém tanto assim Que brinque com o amor, que não me dê valor, que tenha dó de mim Essa é a última vez que você me fez o cavouqueiro E o meu coração tomou a decisão que nunca mais vamos amar E o meu coração tomou a decisão que nunca mais vamos amar Vai, meu bolachinho! Pegada aqui, vaca! Olha aqui, capuçado, meu Ceará, vai lá, sai com o Raio, manda boi Alô, Pacheca, no endo das linhas E não e da minha, oito, 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 Betis A dor mais doída foi na despedida ao ver ela me deixar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida eu vou amar alguém tanto assim Que brinque com o amor, que não me dê valor, que tenha dó de mim Que brinque com o amor, que não me dê valor, que tenha dó de mim Essa é a última vez que o que você fez o cavouqueiro E o meu coração tomou a decisão que nunca mais vamos amar E o meu coração tomou a decisão que nunca mais vamos amar Chama! 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 Bota na pegada, Nula, ali Alô, Lucão, delas Chama! É na pegada, Nula, ali Levanta cedo, fala, puta, que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr e todo canto A humildade e a disciplina nos sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e o cavalo já tá pronto Em cima da cela eu mostro que mereço meu trabalho E eu vou, eu vou, vai lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar Olha que eu vou, eu vou, vai lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar Mas eu tô perdido nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sina, é a poça da natureza Mulher bonita e a fraqueza dos vaqueiros desse mundo É minha sina, é a poça da natureza Eu tenho a senha e com certeza eu vou dar conta Eu vou, eu vou, vai lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar Olha que eu vou, eu vou, vai lá na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar Olha que eu vou, eu vou te colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar Olha que eu vou, eu vou, eu vou te colar na vaquejada Segunda-feira com certeza eu tô por cá O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar O pessoal e a galera animada Que gosta de comer água, tá em braça me esperar Vai na pegada do roqueiro de velho Por isso com você me acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi lindo Olha, desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda que pra sempre Vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo deu pra se tocar Mas tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um bom gostoso, tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um bom gostoso, tem que ser agora Amanhã pode ser outra história Foi me desculpa se eu me acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi lindo Olha, desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda que pra sempre Vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Depois desse pesadelo deu pra se tocar Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um bom gostoso, tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um bom gostoso, tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um bom gostoso, tem que ser agora Mas tem que ser agora, pra beijar na boca Sentir o perfume no seu corpo, fazer amor gostoso Mas tem que ser agora, amanhã pode ser outra história É diferente dos iguais A não tem gata junto aqui Sei que você não tá bem, aí sem mim Tá tentando maquiar o nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga, você chora dentro do seu quarto Porque não é mais meu corpo que tá aí, dormindo do seu lado E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana Mas se a saudade piorar, me chama Me esqueça se puder Sei que você não tá bem, aí sem mim Tá tentando maquiar o nosso fim Mas eu sei que quando a luz se apaga, você chora dentro do seu quarto Porque não é mais meu corpo que tá aí, dormindo do seu lado E então se engana E então se engana Diz que não gosta de quem você ama E então se engana E então se engana Diz que não gosta de quem você ama Diz que não gosta de quem você ama Me esqueça se puder Oh, 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 oh E aí, meu sucesso Cê tá assim com o acordeão, viu Pra tocar no faredão Tchau Olha, tá pensando o quê Cê tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e já já esquece Cê tá achando que eu sou chiclete O que não me merece Mas o jogo enviou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a fada e o paredão E eu tô chegando a preparar a separação Pois se prepara que hoje a noite Eu vou te roler, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou roler, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar E eu vou te maltratar Oh, 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 oh Tô na pegada do bolinho Já diferentes, igual Olha, tá pensando o quê Cê tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e já já esquece O que não me merece Oh, mas o jogo enviou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a fada e o paredão Eu tô chegando a preparar a separação Pois se prepara que hoje a noite Eu vou te roler, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou te roler, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, valga Cê vai beber, vai chorar, valga Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, valga Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez mal catar Chegou a minha vez mal catar Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou trocou na bebida Sem nota Embriagado, desiludido, o som do talo, ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E com a nariz Vai, meu amor, nossa Vai, meu amor, nossa Outro galo da bebida Sem nota Embriagado, desiludido, o som do talo, ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade, vejo as mensagens e a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas se bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Vai, meu amor, nossa Vai, meu amor, nossa De esquerda, de esquerda Oh, oh, oh Dance Eita pessoal, o setacinho do acordeão cantando pra mim é o vaquirama Em nome do meu SS-RAM Aí já balança com o Raul, manda a boi, deixa a boiada passar aqui Quem se apresenta na pista aí, Garagão, vem na representação do SS-RAM Vem representando o Salzinho, vem representando o Tarcísio do acordeão Oi, você não sabe como é acordar e beber com saudas alguém Vou simbiagar pra aguentar o desgosto de saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o grande amor da minha vida E agora já há o braço e catrizar por dentro essa ferida Se eu morrer de bebê, se eu largar meu cavalo, minha cela A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredo, meu carro pra tomar de gela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar, vai ser por causa dela Em nome da minha integral mix Alô, com o padre Marquis Vai lá, sangue, vai meu amor Alô, reino poeta, meu compositor remorado Oi, você não sabe como é acordar e beber com saudas alguém Foi simbiagar pra aguentar o desgosto de saber que ela não vem E o pior que a culpa foi minha Eu fui perder o grande amor da minha vida E agora já há o braço e catrizar por dentro dessa ferida Se eu morrer de bebê, se eu largar meu cavalo, minha cela A culpa é dela A culpa é dela A culpa é dela Se eu vender meu paredo, meu carro pra tomar de gela A culpa é dela Se eu morrer de bebê, se eu largar meu cavalo, minha cela Se eu vender meu paredo, meu carro pra tomar de gela A culpa é dela A culpa é dela Se o vaqueiro se acabar, vai ser por causa dela A culpa é dela Opa, o padre Júnior, paraíso das frutas Se o vaqueiro vai de ferida, é direto da minha paraíso pro Brasil É pra tocar, pare não Para com o Pagarelo, nome central de adubos Já nasci com a cordeão, balança com o rodo e chamar a BC Se o vaqueiro vai de ferida, é direto da minha paraíso pro Brasil Você me muda, é diferente Você entra na minha mente Sei lá Do jeito que você me beija, eu penso que é pra sempre Eu gostei de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por que, por que, eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, por que, eu gosto é de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, por que, eu gosto é de problemas Se não for para dar treta, minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio, a cama é quente Por que, por que, eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, por que, eu gosto é de problemas Eu poderia estar de problemas Eu poderia estar de boa com os meus esquemas Mas quero você, por que, eu gosto é de problemas Mas quero você, por que, eu gosto é de problemas Se não for para dar treta, minha boca nem beija Quebra tão caro paredal E eu pare de sofrer, pare de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave no meu coração Tô revertendo essa situação E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rô E quero um curto e chega de sofrência Agora vai ser barra, todo dia eu vou deixar de agonia Vamos ver quem aguentar Pra raquejar eu vou, puta pegada eu vou Vou descer na boiada, beber e amar Pra raquejar eu vou, puta pegada eu vou Que juro de você eu não vou nem lembrar Olha que eu pare de sofrer Pare de chorar por alguém que não me merece Tô virando a chave no meu coração Tô revertendo essa situação Tô revertendo essa situação Que da raquejar eu vou, puta pegada eu vou Puta pegada eu vou, puta pegada eu vou Deveia amar Pra raquejar eu vou, puta pegada eu vou Eu juro de você eu não vou nem lembrar De nome da minha oito, oito, oito Beto Diferente das mal Chama na pegada do Gordim De nome do meu capuzado, meus caras E já representa das filhas da Fórmula E já representa o S.S. Run Aí já vem montando a minha equipe Diferente das igual Chego em casa Saudade Quento no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa pouca que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Pego meu carro e saio pras ruas Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade? Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa pouca que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Esquecer seu beijo e não me acostumar com seu abandono É meu sonho Meu sonho Meu sonho Aceitar que essa pouca que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você Olha você correndo agora depois que a minha fila não tô É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô? Oi, fica tranquila Eu tô mais perto do que você Se quer saber aonde é que eu tô? Cê sabe onde é que eu tô, né? Tô dentro da sua mente, viu? Foi 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 Resolvi eu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz? Olha você correndo agora depois que a minha fila não tô É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde é que eu tô, né? Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Vai dar uma pegada no rock É diferente dos iguais, viu? Senta assim, não acorde o grande capuçado, meu senhora É pegar de vaqueiro Tá batendo na minha porta de novo Tenho certeza que brigou Tenho certeza que brigou com outro e veio procurar Consolo aqui no meu colchão E a sede corre salteado Cada detalhe que vai acontecer aqui Vai me beijar com vontade Tira minha roupa Tira minha roupa Dizendo que tá com saudade Depois vai ser Depois vai sair Tira minha roupa 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 Você tá, Silvio Acordeon? Ski Isso é pegada de vaqueiro Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí, aparentemente vem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai explodir A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai explodir A boca que me disse adeus Vai mandar ajudar a voltar Aí sou eu quem vai julgar Imaturidade da sua parte Trata desse jeito quem te ama de verdade Mas só não esquece que quem pisa Pode levar uma queda depois que o mundo gira Você tá aí Aparentemente vem Mas eu sei que o que um dia vai, um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai explodir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai explodir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou O dedo que me bloqueou Um dia vai explodir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai explodir A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Aí sou eu quem vai odiar Aí sou eu quem vai odiar Pra tocar o paredão Aí sou eu quem vai odiar É na pegada do Raqueiro de Inferente Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde O dia é tarde Pra você existe se esconder Esconda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembra da gente Tô atirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Raqueiro é quem te deixa louca Alô, bebê, meu Raqueiro é quem te deixa louca Alô, bebê, meu Raqueiro é quem te deixa louca Alô, Igo Moia, o Zão de Boi Paulo Henrique, o Clube é a balagem de recente Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Eu sei que já é tarde E odeio a cidade Olha, responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembra da gente Tô atirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Raqueiro é quem te deixa louca Quando lembra da gente Tô atirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o Raqueiro é quem te deixa louca Bora, João Nomes É o Raqueiro que se irrita diferente Juntos culpados Alô, Jelvan e Guedes O homem do Rio de Oro Alô, Natan Queiroz Vai lá, se deixa aborrecer Bora, Geraldo e Estrela Meu irmão, vamos junto e me jurar Amor Profundo Alô, sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Calor da Paixão É, quando eu te dei valor Você não tava nem aí Agora vem chorando Querendo voltar pra mim Mas agora já tô em outra É, quando eu corri atrás Você nem se importava Agora você vem dizendo que me amava Perdeu Amor Profundo Amor Profundo foi o meu Você não deu valor E agora perdeu Todos já sabem que o seu amor Sou eu O que que você vai fazer pra eu voltar? Amor Profundo foi o meu